Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com novas notícias, novas informações do que vai acontecer agora no mês de novembro. Já é oficial, o calendário de pagamentos de fato vai ser iniciado a partir do dia 17 de novembro com final do início 1, isso já é oficial, tá? Agora há muita especulação, há rumores de mudanças, você vai entender agora o que é que está no Congresso, primeira situação, hoje é fim do Bolsa Família, é o último pagamento hoje dia 29 de outubro, segunda situação, o debate que o governo ainda aposta nos precatórios para aprovar os precatórios para poder pagar os 400 reais agora em novembro, quarta-feira depois do dia de finados, uma nova aposta que o governo está esperando que seja aprovado, caso não seja aprovado entra uma terceira opção, qual é a possibilidade de termos uma nova prorrogação, pelo menos novembro e dezembro, mais dois meses, com esses mesmos valores que estão aí, 150, 250, 375. Uma nova opção agora que o governo anunciou ontem, foi dito inclusive a Rede Globo de Televisão, em que há uma possibilidade do governo pagar o retroativo. O que é isso, Alex? O Auxílio Brasil começa agora, mês de novembro. E segundo o que o governo falou à Rede Globo, é que caso não consiga, se der tudo errado, se der tudo errado, não tiver prorrogação, se não consiga aprovar tempo aí, os precatórios, a opção vai ser pagar 20% em cima do que você ganha, pelo menos do que você ganhava no Bolsa Família antes do mês, antes de março do ano passado, antes do início da prorrogação. Por exemplo, se você ganha R$100, você passaria a ganhar mais 20% em cima de reajuste. E a diferença o governo chama de retroativo. Para quê? Para pagar essa diferença no mês de dezembro. Você entendeu? Vou repetir. Essa é a opção nova que foi apresentada ontem, dia 28 de outubro, quinta-feira. O governo falou dizendo o seguinte, deixa eu mostrar aqui algumas manchetes para você entender o que está sendo debatido, uma nova opção que está sendo apresentada. Essa opção faz com que o governo pague o retroativo, ou seja, o governo, se no mês de novembro não conseguir pagar os R$400 e pagar só o valor do seu Bolsa Família mais 20%, a diferença do mínimo, a diferença que o governo quer pagar no mínimo R$400, essa diferença, o governo pagará em dezembro, ou seja, em dezembro pagará R$400, mais o retroativo do mês de novembro, a diferença que faltar, exemplo, se você ganha R$200 hoje do Bolsa Família, estou dando um exemplo, R$200, e a partir do novembro se der tudo errado, se o governo não conseguir aprovar os pregatórios, se o governo não conseguir fazer a prorrogação do auxílio emergencial, então o governo vai fazer o seguinte, paga o seu valor do Bolsa Família, nesse caso eu estou dando exemplo de R$200, mais 20%, que dá R$200, mais R$40, que é 20%, R$240, fica sobrando quanto? R$160, de que? No mínimo, que é R$400, que o governo quer pagar, no mínimo R$400, então essa diferença de R$160, o governo pagaria em dezembro R$400, mais R$160, que equivale a R$560, esse é o novo plano, se der tudo errado, se o governo não conseguir aprovar os pregatórios agora, antes dos pagamentos do dia 17 de novembro, se o governo não conseguir fazer a prorrogação do auxílio emergencial, se não conseguir aprovar aí um novo estágio de calamidade pública, para ter direito a fazer uma prorrogação, auxílio Brasil, então se der tudo errado, essa agora é uma saída que o governo apresenta. Vamos ver as manchetes que estão rolando nesse momento? Aqui no Globo diz o seguinte, o governo anuncia auxílio para novembro, mas ainda dia para dezembro, valor mínimo de R$400, benefício no próximo mês será pago com reajuste de 20% e mantendo o calendário do Bolsa Família com pagamentos entre 17 e 30 de novembro, um pouco mais na frente, fala sobre a questão da diferença. Outro site diz, governo anuncia auxílio Brasil em novembro e adia valor mínimo de R$400, fala também lá na frente sobre essa questão, exemplo aqui, novembro, por exemplo, o exemplo que eu dei para você agora, quem recebe R$200 do Bolsa Família voltaria com 20% de aumento em novembro, então seria novembro R$240 e aí em dezembro o governo pagaria R$560, ou seja, R$240 do auxílio Brasil em novembro, mais o retroativo de R$160 para alcançar o valor mínimo, ou seja, para completar o mês de novembro você ficaria em dezembro R$560. Agora outro site aqui diz o seguinte, governo quer pagar auxílio Brasil em novembro com reajuste de 20% e datas do Bolsa Família, complementação até R$400, no entanto deve começar em dezembro com parcela retroativa, parcela retroativa e segue o calendário do Bolsa Família para pagamentos entre 17, que já vim falando, até o final do mês, 30 de novembro. No site à tarde diz, valor mínimo de R$400 do Brasil só será pago a partir de dezembro, também fala sobre o retroativo e hoje que é o fim do Bolsa Família, após 18 anos, Bolsa Família está fazendo aí os seus últimos pagamentos hoje, sexta-feira, para você entender que é uma opção, uma novidade que o governo agora está apresentando. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está? A família está bem? Desejo uma sexta-feira especial, hoje dia 29 de outubro. Olha, por trás de tudo isso, existe uma questão. O governo pensa, lógico, na sua redeição e vai usar todas as ferramentas. Eu sempre digo, o governo tem a máquina na mão. O grande tiro no pé foi o governo não ter prorrogado o auxílio emergencial. Se o governo tivesse prorrogado pelo menos novembro e dezembro, não tinha esse problema, essa agonia, essa correria. Estaria mais tranquilo. A população estaria recebendo normalmente a prorrogação do auxílio emergencial. Agora que o governo viu que não pode confiar tanto na votação do Congresso, porque uma metade é a favor de aprovar os 400, outra parte é contra. Isso está atrasando. É tanto que tivemos três dias adiados. Ontem, quinta-feira, quarta-feira e terça-feira. Três dias, 27, 28, ou melhor, 26, 27 e 28 de outubro, terça, quarta e quinta. Três dias que foram adiados. A oposição pisou o pé e disse, não, vamos votar. Um dia não quis votar, no outro dia não houve o colo o suficiente, no outro dia repetiu. Então, é uma demonstração de que eles querem levar aí para encerrar o prazo e não votar nesses 400 reais. Então, o governo está pensando, o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, João Romaneto, estão trabalhando justamente para tentar a reeleição do governo federal. A reeleição do presidente Bolsonaro sabe que o final de toda essa história vai pesar. E as pessoas estão aguardando com ansiedade. Por isso, essa é uma saída. Pagar 400 agora em novembro. Porém, a possibilidade é, se der tudo errado, se não conseguir aprovar os precatórios, mais de 80 bilhões de reais para pagar os 400 do Auxílio Brasil agora em novembro, se não conseguir aprovar a tempo. Segundo ponto, se não conseguir aprovar o Estado de Calamidade Pública, que é mais fácil o presidente conseguir isso, é mais fácil do que a própria aprovação dos precatórios. Mesmo assim, se o governo não confirmar a prorrogação, mais dois meses, se demorar, então a opção que foi apresentada, a gente está acompanhando, é um estudo, o governo está estudando isso, é fazer com que pague o que pode ser pago agora em novembro, ou seja, o seu antigo Bolsa Família, mais 20% em cima, e no mês de dezembro o governo dá a diferença para complementar os 400 reais. Ok? Entendeu a margem? Se der tudo errado, se der tudo errado agora para novembro, então o governo vai pagar, no mínimo, 20% de reajuste em cima do seu Bolsa Família, então você passa a receber o Auxílio Brasil, independente. O valor que você receber agora em novembro, menos do que 400 reais, então essa diferença para complementar, o governo vai pagar em dezembro. Esse é o estudo, pelo menos é o que foi apresentado na Rede Globo, que o governo falou na Rede Globo. O Alex, já está certo isso? Não, eu sempre digo, só está certo quando sair no Diário Oficial da União. Gente, vocês só observam que muda, o ciclo é muito rápido. Diz uma coisa aqui, no outro dia diz outra. Enfim, o presidente, nesse final de semana, estará na Itália, 30 e 31, participando do G20, o ministro Paulo Guedes também foi, enfim. O presidente, inclusive, já falou que quando voltar já quer aprovar a questão do Auxílio Brasil, os 400 reais, mas aí está confiando que o Congresso aprove. E a gente sabe que agora não é possível nesse mês. Agora, a previsão é só depois do dia afinado, ou seja, lá para o dia 3, 3 de novembro, quarta-feira. Então, gente, ficaria assim. Bora lá conferir, eu já venho falando que o pagamento, o calendário vai ser esse. Final do mês 1, os pagamentos começam dia 17 de novembro. Você que é do Bolsa Família, e agora vai ser do Auxílio Brasil, 14,7 milhões de brasileiros. Se não tiver prorrogação, se não tiver prorrogação, então segue esse cronograma. Todos do Bolsa Família vão migrar para o Auxílio Brasil, já vão começar a receber final do início 1, dia 17. O governo já está praticamente com a seleção pronta. Há rumores, já há expectativa. Muita gente especula, mas, de fato, a Dataprev, que é um órgão junto ao Ministério da Cidadania, já está finalizando, já deve estar em fase final da seleção dos beneficiários que irão para o Auxílio Brasil. Ou seja, o pessoal que está na fila de espera do Bolsa Família, fala-se em 1,5 milhão de pessoas. O que mais? As mães-chefes que têm Cade Único, mas não estão no Bolsa Família. As famílias que têm Cade Único, estão recebendo auxílio emergencial, têm idosos ou deficientes que não recebem o BPC. Enfim, tudo isso, essas categorias terão prioridade. Então, lembro que são 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas que irão migrar para o Auxílio Brasil agora, para receber a partir do dia 17 de novembro. Então, está aí. Final do NIS 1, dia 17 de novembro. Final do NIS 2, recebe o Auxílio Brasil dia 18. Final do NIS 3, 19. Final do NIS 4, vai receber dia 22. Final do NIS 5, vai receber dia 23 de novembro. Final do NIS 6, 24 de novembro. Final do NIS 7, 25 de novembro. Final do NIS 8, 26 de novembro. Final do NIS 9, 29 de novembro. Final do NIS 0, 30 de novembro. Portanto, esse aí é o calendário para o mês de novembro. E em dezembro, segue final do NIS 1, dia 10 de dezembro. Encerra com final do NIS 0, dia 23 de dezembro. Portanto, esse calendário vai seguir do jeito que você está vendo aí. Muito bem. Alex, a questão dos cartões, vão ter validade ainda? O governo não fala agora em cartão. Então, esse cartão que você está vendo aqui, isso amarelo, ainda vai ter validade. Esse cartão ainda vai ter validade. Pelo menos agora, novembro e dezembro. Isso é uma questão de logística, tá, gente? O governo deve preparar o novo cartão. Eu já falo para você que foi vazado essa imagem aqui do novo cartão. Esse aqui, o cartão verde, Auxílio Brasil, onde tem lá o nome Pátria Amada Brasil. Foi vazado, a gente espera ser confirmado de forma oficial. Deve ser o novo cartão que vai ser trocado. Como vai funcionar essa troca? O governo ainda, primeiro, tem que confirmar tudo no Auxílio Brasil. Regras, as pessoas que serão selecionadas. E aí, na troca dos cartões, o governo deve anunciar, fazer uma campanha. Ou você vai nos Correios, ou os Correios vão até você para entregar, tá? Olha, quem não tem o cartão do Bolsa Família Amarelo e sendo selecionado, como vai ficar essa questão? Vai ser avisado como? Bem, o governo geralmente avisa via SMS, ou então vai passar um site, deve anunciar pelo site, para você conferir. E selecionados os 2 milhões ou 2 milhões e meio de brasileiros que serão selecionados para o Auxílio Brasil a partir de novembro, o governo deve anunciar uma ferramenta avisando. Ou você vai acessar o site, ou o governo deve avisar você. Lembro que o governo já sabe. Antes era invisível, eram pessoas consideradas invisíveis. Hoje, o governo já tem o seu CPF, tem seus dados, sabe onde você mora, tem o seu contato. Então, o governo deve avisar você, ok? Fique tranquilo. Quem for selecionado será avisado, ou o governo avisará um site, um link, para você procurar lá pelo seu CPF, ou pelo seu nome, para confirmar se seu nome vai estar nessa lista. Isso para quem for selecionado ou selecionada para o Auxílio Brasil, tá bom? Quem não tem cartão Bolsa Família, o amarelo sendo selecionado agora, o governo deve disponibilizar um documento. No caso, quem já tem RG, ou habilitação com foto, e aí é só chegar na boca do caixa e fazer o saque, tá? A partir do dia 17 de novembro. Então, quem não tem cartão Bolsa Amarela, o Bolsa Família, esse amarelo aqui, e sendo selecionado, o pessoal da fila de espera do Bolsa Família, o pessoal que tem cardíaco, mas não está no Bolsa Família. Então, essas pessoas que forem selecionadas, o governo deve autorizar que você possa receber na boca do caixa usando o RG, ou usando uma habilitação, junto aí de repente com o cartão de cidadão, enfim. Algo que identifique você, que seja você, sou eu aqui, pronto. E aí o Caixa, a Casa Lotérica vai autorizar para você, tá? O sistema de Caixa Tem vai continuar funcionando, aliás, é um ponto em que o governo quer continuar usando, que é o aplicativo Caixa Tem. Pela vontade do governo, acabaria com essa história de cartão. Mas sabe que tem muita gente que não tem internet, e principalmente tem bastante gente que nem celular tem, imagina internet. Então, pensando nisso, pessoas que moram no interior, pessoas que não têm contato com a internet, nem celular tem. Então, a saída é continuar usando o cartão. E aí é uma questão de logística. O governo deve continuar, sim, usando os cartões, ou autorizando que você use o seu RG, ou habilitação, cartão de cidadão, enfim, algum documento que identifique você, tá? Falta alguma informação? Ah, gente, hoje é o último dia de pagamento do Bolsa Família. Bolsa Família, que coisa, hein? Bolsa Família ficou de maior, completou 18 anos no dia 20, e depois, no dia 20, foi o seu último aniversário. Diga lá, o último aniversário do Bolsa Família, 18 anos. E acaba quando, Alex? Esse acaba hoje, como você está vendo aí, hoje é dia 29, final do Nizero. Quem é final do Nizero recebe hoje, dia 29, e acaba. É fim do Bolsa Família, Bolsa Família com história lindíssima. Começou aí em 2000, começou há 18 anos atrás, né? E aí, 18 anos, o programa agora vai ser substituído pelo novo Auxílio Brasil, que ainda está em negociações no Congresso, como valores. Bem, criado há 18 anos, o Bolsa Família ajudou muita gente, muitas famílias. Eu já vi várias histórias aqui em que os primeiros pagamentos, as famílias comemoraram tanto, tanto. Quem entrou para receber o Bolsa Família, por exemplo, foi contemplado, foi uma alegria para receber o seu valor, pouquinho, era o valor pouquinho, mas eram as pessoas tão felizes quando eram selecionadas. Conta a tua história aí, você que faz parte do Bolsa Família, quando você foi receber o seu primeiro pagamento, qual foi a sensação? Não foi uma sensação boa, gostosa? Aquele valor, pouquinho, mas já é uma ajuda. Aí vai lá no segundo mês, recebe de novo. Ajudou tanta gente, pessoas desempregadas, pessoas com problema de saúde, pessoas que não poderiam trabalhar porque estavam ajudando o filho, a mãe, alguém da família, enfim. Tantas e tantas histórias, o Bolsa Família ajudou, né? E continua ajudando, pelo menos até hoje, agora muda o rótulo, sai Bolsa Família e agora é Auxílio Brasil. Pois é, publicada em agosto, a medida provisória que cria o novo benefício determina que 90 dias após a publicação do texto, fica revogada a lei de 2004 que instituiu o Bolsa Família. Dessa forma, a lei deixa de valer em 10 de novembro, fazendo com que não haja base legal para transferência de dinheiro por meio do atual programa, ou seja, do Bolsa Família. O Bolsa foi anunciado em 2003 no governo do ex-presidente Lula, mas com base em auxílios já existentes na região anterior, segundo o Ministério da Cidadania, mais de 14,7 milhões de pessoas receberam o seu benefício do Bolsa Família. Bem, agora o governo está virando a chave, sai Bolsa Família, entra um novo programa, Auxílio Brasil, o comando de pagamento precisa ser feito até a próxima semana, assim ele começaria a ser pago na data estipulada, ou seja, o novo programa vai começar no dia 17 de novembro. Para viabilizar o Auxílio Brasil, no valor anunciado pelo presidente Bolsonaro, de R$ 400, sem cortar outros gastos, o governo fez um acordo com parlamentares e aprovou uma emenda que muda a regra do teto de gastos, uma das principais âncoras fiscais do Brasil. A mudança levou a uma debandada do Ministério da Economia com a saída de quatro secretários do ministro Paulo Guedes que não concordaram com o desmonte do teto. Se esses quatro secretários tivessem saído antes, o governo tinha confirmado a prorrogação. Esses secretários ameaçaram. O presidente não faça isso, se fizer a gente, enfim. Alguém disse lá, se saiu, se prorrogar, vai ter uma debandada. Por isso que houve aquele, adiaram aquela reunião que havia a prorrogação. Aí o presidente cancelou a prorrogação, confirmou só o auxílio do Brasil e mesmo assim deram debandada. Hoje o presidente já vê que era para ter prorrogado. Por isso que está estudando a possibilidade, se não confirmar a aprovação da PEC dos precatórios, o governo pensa em prorrogar. E caso dê errado, não sai a tempo a prorrogação, então vai ser essa diferença, esse retroativo. Seria assim, se der tudo errado, novembro pagaria quanto? O seu valor do Bolsa Família. Quanto você recebeu no Bolsa Família? Recebeu quanto? 41? 89? 130? Pois é, o governo pagaria o seu valor do Bolsa Família mais 20% em cima. Exemplo, quem ganhava R$ 100, mais R$ 20, R$ 120. Essa diferença, no mínimo de R$ 400, o governo vai pagar no próximo mês, mês de dezembro. Pagaria R$ 400 e a diferença que eles chamam de retroativo para completar. Então, tem gente que vai receber, em vez de receber R$ 400, tem gente que vai receber R$ 560, tem gente que vai receber mais do que isso. Esse é o que foi divulgado, isso foi divulgado aí pelo próprio site do Globo, onde houve essa conversa. Combinado, pessoal? Então, pronto, está aí. Estou lá no Instagram, não esquece, dá um joinha, dá um like, dá a tua opinião sobre isso. O que é que você acha, hein? É mais uma novela, é ou não é? É uma novela. Mas o que é interessante, é que o governo, lógico, pensando na sua reeleição, tem essa ferramenta e vamos agora torcer. Se der tudo errado, retroativo para dezembro. A diferença deve sair. Vamos torcer que dê tudo certo, né? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. E você, hein? Prefere o quê? Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021? Hashtag, quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021? Para quem deseja prorrogação? E quem quer o auxílio Brasil de 400? É o quê? Hashtag, quero meus 400 agora em novembro. Quero meus 400 agora em novembro. Você prefere prorrogação ou auxílio Brasil da tua opinião? Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho